Pessoal só, já tem um pessoal de um engorda, de um lado, de um lado, de um lado, de um lado, né? Pra encontrar outros artistas, mais uma rodoquinha. Então, você vê, e antes não era assim, você lembra? O máximo que a gente ia andar ali na Santa Terezinha, um treinozinho assim. Não é verdade? Às vezes, eu nunca vi, olha que quantidade de gente aqui, ó. Tem vontade de ter um índice final, que tem um treino de hoje. Não, então, não é mesmo. É o que a gente tá dizendo, né? É o que a gente tá dizendo, né? Olha, a Santa, eu tô pagando esse carro, hein? É, ai. Ficou no bar. Vamos lá. Não, você não fez isso, hein? Não se deixou assim, você também, não. É. Ah, o negócio que fez. O que que tem mais, é? O que é um grado, o que é que vai entrar ali? Maior, o maior. TV hoje do rapaz